Descendo a lâmina, vindo da região dos lagos Cigarro na mão, volta, checa meus vagos Expulante na mão, não cai uma coisa Não espero um instante que só tem touro bravo Gilbert no volante, é gigante, ela craia de carros Destino é ponte, sinto cheiro de vidro no faro De repente a noite cava, lança a subversão Liga o farol e dorme na cena de perseguição A polícia manda sair da frente, avistar o suspeito Passando rente, bota a metrana pra fora E gasta o peixe, calma a mente, penteia o cabelo Gente, nem sente um perigo iminente Às vezes a vida engarrada e não tem jeito Tente esperar ouvindo o som perfeito Só não fique no leito, reclamando de Deus Deus ajuda, quem se ajuda sempre faz o próprio Fala merda, são boa aventura Vida, chave, barulho do carro, sussurro Alameda, são boa aventura Alguns já acharam, outros a procura Alameda, são boa aventura Toda iluminada, ao mesmo tempo escura Alameda, sem tempo própria escura Tem carro de margens, Alameda, são boa aventura Trânsito, estagnado na Alameda Tem que avançar, sem mal verde Observa a brasa da planta Queimar a gasolina, a captura Esquentando a cidade O chão abre, speed, gruda, catástrofe Urbana em alta velocidade Alameda, são boa aventura Vida, chave, barulho do carro, sussurro Alameda, são boa aventura Alguns já acharam, outros a procura Alameda, são boa aventura Toda iluminada, ao mesmo tempo escura Alameda, sem tempo própria escura Tem carro de margens, Alameda, são boa aventura Alameda, são boa aventura Alameda, são boa aventura